Como anda a área de técnico agrícola? Então, demanda tem muita, tem muita demanda pra contratação, tá? Então, você precisa diferenciar, né? Precisa ter um diferencial. Porque técnico agrícola, todo ano, tem várias pessoas formadas em técnico agrícola, tá? Tem várias pessoas formadas em gestão agronegócio, tá? Então, tem vários amigos meus que estão todo mundo desempregado, tá? Tem pessoas fazendo Uber, né? Assim, não que não seja importante a gente ter Uber, a gente é grato por todos os Uber que a gente pega e tudo mais, por esse serviço que é prestado, tá? Mas a pessoa formou, gestando agronegócio, almejou ter um cargo profissional e hoje faz outras coisas, porque todas as vezes não tem essa... Persistência. Essa persistência e não tem essa qualificação. Porque é mais um ali no meio do bolo. Então, assim, você tem que saber o que você pode diferenciar. O técnico agrícola que perguntou aí, como é que tá a área de técnico agrícola, né? Você precisa diferenciar no meio de todos os técnico agrícola. O que você diferencia dos técnicos agrícolas que formaram a sua turma? Qual o seu diferencial? Então, começa daí. O seu diferencial da sua turma, o seu diferencial do seu estado. E aí você vai ter o diferencial pra você ter a visibilidade. Porque se você for só mais um, não compensa pra quem vai contratar, tá? Principalmente quando a gente busca um nível profissional um pouco mais elevado, tá? Um técnico agrícola, você pode ter tanto um gerente de uma grande empresa, tá? Como também pode fazer o seu próprio empreendimento. Ah, eu tenho a terra do meu tio, tenho a terra do meu avô, tá? Eu vou arrendar a terra ali. Eu tenho conhecimento, tá? Então, eu posso produzir. Então, é isso. É se qualificar pra que você possa ou você mesmo ser o seu próprio patrão, né? Você mesmo ter o seu próprio empreendimento ou se qualificar pra você se destacar no mercado de trabalho e ter maior visibilidade aí pra quem tá contratando. e ter maior visibilidade aí pra quem tá contratando.